MÚSICA Sejam bem-vindos ao 15 Minutos, que começa mais ou menos assim, com... MÚSICA Ô, que coisa aí. Tem também, além do crime organizado, tem o crime desorganizado, cara. Ah, é verdade, rapaz. Tem o crime desorganizado também. O crime desorganizado. As pessoas não sabem o que elas fazem ali. Você, ladrão, que deixa a toalha em cima da cama, que não, sabe, que não arruma a roupa de cama... Não escova o dente três vezes ao dia. Não escova o dente três vezes ao dia. Sabe, você que rouba... Crime desorganizado. Rouba a TV de plasma e deixa no chão, depois arranha, não sabe por quê? É um crime desorganizado. Tá, você, criminoso que confessa no leito de morte, assim? Seus crimes? Eu... fui eu que explodi a bomba do Rio Centro. Ih, tô melhor. Caramba, tô melhor, mas agora tô preso, né? Porque eu confessei. Então você que tá morrendo, não confessa, não. Pode ser que você melhore, entende? É uma coisa que... Ah, mas isso aí só acontece nos filmes. Na vida real, quando o nego morre, o nego morre mesmo. Agora, tem coisas que você sempre reprovaça e se arrepende. Às vezes, de quando você era mais novo, de ter sido fã de um negócio... Eu era fã do Minutos? Não se fala, não pode, tá, gente? Você era fã de quem, ridículo? Do Bon Jovi, né? De... Não, gente, o fã clube do Bon Jovi, amo vocês. Oi. Tem alguém ridículo? Ridículo. Ah, rapaz, eu não espilafo ninguém na televisão brasileira, né? Não posso falar essas coisas. Por quê? Por causa do medo do fã clube. Já percebeu isso? É lógico, o fã clube dos caras vão me matar. Qualquer coisa, sabe? O Bon Jovi é um mané. O fã clube do Bon Jovi vai me matar. Ah, porque o Celso Portioli tem CC. Ah, o fã clube do Celso Portioli. Não é? Não é assim, porque todo mundo tem um fã... Todo mundo, ah, joguei a baqueta no Edmoura, é um fã clube de parelheiros, né? Vai, vai vir com ação contra mim, tira esse dedo daqui, que esse dedo seu já deu problema na tela. Ou como diria George Michael, teacher, the face that I don't want to learn. De que momento foi? Você sabe cantar Calbi Peixoto, não? Não, rapaz, Calbi eu não sei. Então tá bom, depois eu sou o professor de Calbi Peixoto pra te ensinar você. Close no quiabo, não diga nada, quiabo. Conceição, eu me lembro muito bem... É o Calbi Peixoto. E-mail, Tom, Tom, ele assina, Tom. Gostaria que eu mandasse um recado para Carol Yune e pedisse para eu entrar na internet ou não ligar porque ela sumiu e eu quero falar com ela, louco. Ela... Eu quero pedir também para que o quiabo fumasse menos. Tabagismo não leva a nada. O que é isso? O quiabo não fuma. O que é isso? Eu não fumo nada, não? Tá querendo me incriminar aí? Que safadeza é essa? Mas veja bem, mas o pedido mesmo é para que vocês façam a cúmbia do virgem solitário. A cúmbia, a virgem solitária é nerd. Sabe o que é uma cúmbia, aqui? A cúmbia? Que, rapaz, eu não posso falar essas coisas no ar, não? Não posso falar essas coisas no ar, não? Exato, eu conheço uma cúmbia, eu conheço uma coisa. Eu conheço uma cúmbia? A cúmbia se quer, é assim, ó. Não tem letra porque o virgem é solitário e ele não tem quem escreva. Você entende? O virgem solitário. E outra coisa, sabe uma coisa horrível em fã? Claro que é. É um fã que olha, mas não fala. Sabe? Ele olha, mas não fala. Ele olha, mas não fala. Porque o cara que fala, fala. Já falou, entendeu? Tipo, oi, Pedro. Desculpa, oi, Kiabo. Já tira uma foto comigo, por favor? Vai, vai. Vamos lá de Paranaguá e tal. Ali, pô, tinha foto ali com o meu pai. Pô, não saiu. Vamos tirar outra? Não saiu direito. Acontece, ué. Não está muito não, hein? Acontece, vamos tomando de novo. Não está muito não, hein? E acabou a bateria. Você tira uma foto com o meu amigo que manda por mim, vai. Foi. Beleza, agora tudo bem. Vocês vão apodrecer a juventude Jonas Brode, porque vocês não sabem que o Brasil é um país setetranal. Que o Brasil é um país de quatro cantos das tordesilhas maluca que fizeram a linha dividindo os espanhol dos portugueses e maldito da Europa doente. Cachorro louco que veio nas expedições com o Cabral de Santa Maria Pintenina, com as capitanias hereditárias que dividiram tuas terras. Playboy, dividiram tuas terras. Tua terra está dividida. O teu Lebrão chegaram antes, com as capitanias hereditárias tudo. E a direta já de 34. Quanto é ter um que elegeram, pelo voto direto à morte de Tancredo, com a feitiçaria de Pintenina, com as capitanias hereditárias. Alisson Cesar, de Ribeirão Pires, A, B, C, D, E, F, G, H, I, F, Paulista. Peço que você faça uma imitação do Milton Leite, cantando uma música, um axé e bote na música Cuscuz com Leite. Olha que coisa bacana. Sabe o que é o Milton Leite, cara? Aquele locutor que fala... Então, ele quer o que? Um axé que fale sobre Cuscuz com Leite na vara mista. É impossível o que ele quer, você reparou? Vamos tentar, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, vamos lá. Cuscuz com Leite. Está acima dele. Vamos lá. Tudo o que eu quero na minha vida é um Cuscuz com Leite e também uma batida. Tudo o que eu quero na minha vida. Olha o louco. Cuscuz com Leite e também uma batida. Ah, tá? Que beleza. Que beleza. Olha só. Está por aí. Foi horrível essa. Vamos passar para o próximo para que todos tenham a pressão de que isso não aconteceu. Ai, ai, ai. Deixa o Marcelo ficar em dois. E além disso, além disso, posso falar? Eu posso falar? O que que é? Pode falar. Além disso também, né? Para que você vai falar uma coisa ruim, você pode falar coisas boas e agradáveis. Só um minutinho, eu vou ver quem é. Eu acho que... Bom, vamos ver quem é. Tá bom, mais tarde. Dá licença. Só um minutinho. Mas depois. Está ótimo. Eu era um pessoal aí, viu, Thiago? Tem um pessoal aí, depois quer não falar com você. É isso aí, você que mandou o vídeo aí para o que você fez, tipo, no 15 minutos e tal. E vem aqui no lugar seguinte. É, tipo, aí, assista aí o vídeo aí. E aí, gente, eu já vim entrevistar essa cadeia, que é muito bonita. O que você tem para me dizer quanto o seu design? Certo? Bom, já que ela não está muito afim de ser entrevistada... Eu vou... Ah, velho. Enfim, é isso aí, a gente acabou de ver o vídeo aí do você fez aí. Mais um moleque aí aparecendo aí, tipo, né? Fazendo sua graça. E é isso aí. Continue com o programa. Yeah. No Brasil, é ruim ser professor. O que que tem? Então, vamos lá, Caetano Veloso. É o professor de biologia. Ah, o sarco une vitalíneo, une pessoas e egos, e também as células, com suas membranas, seus complexos de Golgi, maravilhosos, suas membranas permeáveis, suas sinapses e suas cadências neuróticas, que de tantas neuróticas não se proliferam, como um vírus louco. E que, sem engano, se propagará por toda a espera organismal e o tecido epitelial e os outros tecidos do corpo humano. Tchau, gente. Valeu. Um abraço. Olha, professores do Brasil, um beijo pra vocês. Vocês merecem, sim, muito carinho, muita atenção e muita revolução. Vamos fazer outro programa sobre o assunto, porque é muito caso. Tá? Boa noite.